o que aconteceu no ronkai Star Rail é que tava todo mundo procurando outro jogo para jogar sem nenhum outro jogo que tava jogando então entrou com muita sede muita vontade o que é bom mostra que o jogo é bom mas o jogo chegou ao fim e tem que esperar agora conteúdos novos é tipo você não tá errado em jogar muito ronkai Star Rail não tá errado cara gostar demais amou demais ronkai mas você tem que ter um outro jogo para te distrair depois né Enquanto você tá esperando uma coisinha nova no teu joguinho do celular você tem que né tem outras coisas o zeldinho aí o zeldinho o link entendeu é basicamente isso